Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar quando que vai ser o lançamento aí do maior projeto que a Shiba Inu tem aí no seu cardápio que é o Shibarium, tá? E o Chitoshi Kuzama, que é o desenvolvedor da Shiba, vai responder nesse vídeo, tá galera? E eu vou dar minha opinião aqui pra vocês. Mas primeiramente já se inscreve no canal se é parte da comunidade Shiba Brasil e deixa seu like aí, vamos fazer a comunidade da Shiba ficar maior no YouTube. Se você tem Shiba aí já se inscreve também, tem muita gente que vê os vídeos e não se inscreve, tá? E vamos aí, fala pro amigo seu pra também ele ficar milionário aí junto com você quando a Shiba chegar a um dólar, que é muito mais legal ser milionário em equipe. Tá, então vamos lá, o Shibarium galera. Shibarium é o projeto mais foda que a Shiba tem aí no seu portfólio, por quê? Porque é ele que tem a capacidade de queimar tokens, de fazer o preço da Shiba chegar a um dólar. Na Shibarium vai ser uma queimação de token massiva, tá galera? E essa galera que fala que o preço da Shiba vai cair, eu tenho dó, tenho dó, muita dó, viu? Pra mim parece até que não consegue pensar direito, não consegue ter visão de futuro, tá? Lógico que não é colocar todo o seu capital, mas apostar contra é burrice, tá? Na minha opinião é muito burrice. E o Shiba Inu tem muitos desenvolvimentos na manga esse ano, tá? Incluindo o lançamento completo do Shiba Swap 2.0, esse vai ser top também galera, onde você vai conseguir trocar suas moedas por outras moedas, tá? Por exemplo, a gente existe a Pancake Swap, que você consegue fazer isso também. Agora a Shiba vai chegar na plataforma dela, Shiba Swap, isso também vai queimar algumas Shibas, tá? Vai também a Shiba do Metaverse, que também vai ser uma coisa que tá surfando um hype gigante o Metaverse. Quando o Metaverse aí ficar, o Metaverse da Shiba ficar pronto, mas o hype do Metaverse vir surgindo nos próximos anos, a Shiba vai explodir também galera, tá? Vai explodir. E uma parceria com a PlaySide Games, que já existe, já é uma grande no mercado, né? Junto com o jogo Blockchain Play to Earn. O que que significa Play to Earn? Você joga pra ganhar galera. Ou seja, você vai jogar e jogando o jogo você vai ganhar dinheiro, Shibas provavelmente, ou outra moeda, tá? E isso é muito interessante. E dentro do próprio jogo a gente vai ter esquemas de queimar Shiba pra... Por exemplo, você compra uma terra, você precisa gastar Shiba pra renomear, essas Shibas são queimadas. Você precisa fazer alguma coisa dentro do Metaverse, você vai usar a Shiba e a Shiba vai ser queimada. Ou seja, vai ser muito interessante esse processo, porque quanto mais pessoas jogarem, quanto mais pessoas usarem os ecossistemas da Shiba, mais a Shiba vai ficar escassa, porque mais vai queimar. E como a gente viu, a Shiba já tá sendo muito pesquisada na Rússia, na Ucrânia, na Europa, em vários outros países, lugares e países, né? É muito interessante, tá? E vai ser queimada em massa nos próximos anos, tá? Vai ser queimada em massa. E essa galera, eu sinceramente não vou falar mais nada pra quem não acha que a Shiba vai chegar lá, porque os projetos estão aqui. Galera que fala que a Shiba não tem projeto, olha os projetos mais fodas do mercado aqui. Lançou, vai explodir, essa galera vai arrepender. É igual a galera que fica falando que o Bitcoin, quando em 2014, que o Bitcoin nunca ia subir, que o Bitcoin era bolha. E cadê essa galera agora? Cadê? É a mesma coisa com a Shiba. Então, além disso, o lançamento mais esperado de todos é o Shibarium, que é esse aqui que a gente tá falando agora. E os investidores, eles estão ansiosos pra saber sobre a data de lançamento da Shibarium, né? Todo mundo quer saber quando que vai ser que o preço vai explodir, né? Pra mim, eu tô esperando aí que demore um pouco pra eu poder comprar mais Shibas, tá galera? Porque eu quero aumentar aí minha mão. Mas quando só aí também vai ser bacana, porque já vai ganhar um lucro interessante, tá? E vai atrair aí muitos investidores com muito dinheiro que estão só esperando o Shibarium sair, tá galera? Tem muita gente aí que é inteligente, que tem muito dinheiro, mas que ainda não tem certeza da Shiba e tem outros investimentos. Mas como eles têm muito dinheiro, eles não precisam da Shiba pra ganhar milhões, eles já são bilionários. Mas quando sair o projeto da Shibarium, eles vão entrar pesado na Shiba, tá galera? E vai fazer o preço subir ainda mais. Porque aí a Shiba, além de vai ter uma popularidade muito alta, vai ter uma demanda muito grande pro mercado. E além disso, vai ter muita gente querendo colocar dinheiro na Shiba e usando a Shiba como forma de pagamento, tá? E no entanto, o principal desenvolvedor do ShibaSwap, o Shytoshi Kusama, ele deu uma dica sobre o lançamento do Shibarium. Respondendo a pergunta de 1 milhão de dólares. Quando o Shibarium será lançado? E o Shytoshi responde. A fase icônica, né? Quando o Robin Hood agora se transformou em quando o Shibarium. Entre os investidores de Shiba Inu. A comunidade tá irritada, não sei quem, né? Que a comunidade Shiba aqui do Brasil tá aproveitando pra comprar mais. E ansiosa pra saber quando a solução de camada 2 será lançada. E finalmente, o Shytoshi prestou atenção, obrigada. O Shibarium nas mídias sociais e respondeu a pergunta, galera. O Shytoshi, ele tweetou sobre o NFT de Ueli, tá? Hoje, e um usuário perguntou a ele, quando que o Shibarium, senhor? E o Shytoshi não mediu as palavras e respondeu imediatamente ao usuário. Até muito em breve. E ele também acrescentou, procure a documentação muito em breve. Ou seja, ele tá falando aí que muito em breve vai ser lançado o Shibarium. Já tá, tipo, saindo. Tá saindo. Igual quando você come lá, vai no restaurante e come. Depois bate aquela dor de barriga ali. Tá na porta e você quer ir no banheiro ali. Mas você tá quase saindo. É exatamente isso que tá acontecendo aqui com a Shibarium, tá? E, então, lá vai. De acordo com as próprias palavras de Shytoshi, o Shibarium será lançado muito em breve. Ou seja, pode ser em 2022, que eu acredito que seria quando realmente falou que ia ser lançado. Mas eu espero que demore mais, porque a Shiba vai vir com uma coisa de qualidade, tá, galera? Quem desenvolve a Shiba é inteligente, tá? E vai ser uma coisa de qualidade. A Shiba, ela vai ser relacionada à qualidade. E isso ganha um valor gigante aos olhos do mercado. Os investidores verão a documentação muito em breve. Ele mencionou a palavra em breve duas vezes no mesmo tweet, sugerindo que poderia estar chegando. Ou seja, tá chegando, né, galera? O momento vai chegar. O tempo, ele não para. Ele vai chegar. Tá em desenvolvimento. E uma hora vai explodir. Aqui, ó, ele falando em inglês. Actuality pretty soon. Tá? Look for documentation very soon. Ou seja, very soon. Muito em breve. Tá? E, no entanto, o Shytoshi não deu uma data de lançamento provisório. porque a gente sabe que projetos, às vezes, acontecem algumas coisas no meio do caminho que atrapalham esse tempo. Então, ele é esperto também para não dar uma data e depois não conseguir cumprir ela para o lançamento do Shibarium. E teremos que esperar e aguardar a confirmação oficial da equipe sobre a data de lançamento da Shibarium, tá, galera? Mas o mesmo influenciador de Shiba Inu, o Milkshake, tweetou um tópico destacando a importância das soluções de camada 2 na blockchain da Ethereum. que vai vir aí como uma solução Shibarium, tá, galera? Para a Ethereum, tá? E as soluções de camada 2 da Ethereum tem um sério potencial para mudar o cenário do blockchain para melhor. Galera, quem conseguir fazer isso aqui, ó, qual moeda conseguir fazer isso aqui, mudar o cenário do blockchain da Ethereum para melhor, vai explodir, galera. E a Shiba, ela tá vindo para fazer isso, tá? Ela vai fazer isso. E ele tweetou, confira todos esses tweets abaixo. Aqui tá em inglês os tweets dele, né? As duas soluções. E o que que é, né, o Shibarium? Shibarium, né? Aqui tá traduzido meio diferente. Aqui, ó. Em primeiro lugar, a Shiba Inu é constituída na blockchain da Ethereum e é apenas um token ERC20, tá, galera? E o Ethereum permite que outros tokens sejam executados e operem em suas plataformas, cobrando uma taxa aí de gasto pelas transações, uma taxa aí financeira pelas transações, né? E as transações, ela inclui a compra e a venda de um token específico de sua escolha na rede Ethereum. Ou seja, você paga muito caro para poder fazer, trocar os seus tokens, né, na rede Ethereum, fazer transações na rede Ethereum. E a Shiba, ela tá vindo para acabar com essa, com esse volume financeiro, tá? Com essas taxas altas, tá? E no entanto, a rede Ethereum é atormentada por altas taxas, né, devido ao congestionamento da rede, e os investidores precisam desembolsar mais dinheiro para concluir suas transações. Portanto, a solução em camada 2 vem em socorro. Ou seja, galera, a Shiba conseguiu ver uma brecha de mercado, tá? Onde tava precisando ali de... Tava em déficit, né? E tava precisando de alguém ali pra socorrer. Tinha uma oportunidade, a Shiba foi lá e pegou essa oportunidade com o Shibarium, tá, galera? Isso vai ser inovador e vai trazer uma facilidade muito grande que vai trazer cada vez mais valor pra Shiba, tá? E no entanto, a rede Ethereum... Ah, já... Então, ó, os tokens podem construir a sua solução de camada 2 em cima da rede Ethereum e superar suas altas taxas, tá, galera? E o ponto a ser observado é que a solução da camada 2 não é uma blockchain autônoma, mas é executada em cima da blockchain Ethereum. Ou seja, já é em cima de uma blockchain já verificada pelo mercado, tá? Que já foi aceita pelo mercado, que já tá aí em andamento e cada vez subindo mais, ficando mais famosa e é relacionado com qualidade. A Shiba vai ser relacionada com qualidade, galera. E isso é muito interessante pra gente, tá? Se implementado, como vai ser, o Shibarium será uma rede de camada 2 pra todas as transações e não dependerá da rede Ethereum. Em outras palavras, a Shiba vai ter o seu próprio blockchain, que é a solução da camada 2 da Shibarium. Ou seja, ela vai chegar aí inovando ainda mais, tá? Não dependendo só da Ethereum e vindo pra solucionar um problema que a Ethereum tem, tá, galera? Então ela vai chegar inovando e já com uma coisa de qualidade também no seu portfólio. A galera é inteligente da Shiba, tá? E espere-se que o Shibarium forneça aos usuários uma redução nas taxas, né? E será uma plataforma interna para as transações, tá, galera? E isso faz com que os usuários economizem dinheiro e gastem mais investimentos em vez de pagar altas taxas de transações, né? Que tá escrito GAZ aqui, mas é transações. Isso vai fazer aí que a Shiba suba mais porque eles vão gastar mais dinheiro comprando Shiba, tá, galera? E, além disso, vai queimar a Shiba demais fazendo a cada transação que acontecer no Shibarium. Ou seja, isso vai ser muito bom o preço da moeda. O preço da moeda vai cada vez subir mais e isso vai fazer ela chegar a 1 dólar, tá, galera? Então, se você tá vendo até aqui e ainda não se inscreveu e gostou dessa notícia, se inscreve aí no canal, tá? E deixa seu like, compartilha com seu amigo e no próximo vídeo eu volto com mais atualizações da Shiba pra você. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!